Gosta de gin tônica? Veio no lugar certo! Aí, se for menor de 18 anos você pode assistir, mas não pode beber, hein mano? Eu sou a Dani Birita e estou aqui pra gravar mais um especial gin tônica. E hoje eu vou fazer gin tônica com laranja baía, baiana, baía, limão, hortelã e vai ficar bem gostoso. Vou fazer um gin tônica nesse copo aqui, porque está usando muito gin em copão, assim. E ontem eu tomei uns drinks maravilhosos, um aí num bar que eu fui. Até coloquei lá no meu Instagram, arroba danibirita, vai lá comentar que foi sucesso. E eu acho que esse daqui vai ficar bem legal também. Primeiro vou encher de gin. 50 ml de gin. Completar com água tônica. Uma fatia de laranja baiana, ou baía. Uma fatia de limão tai chi. Vou colocar folhinhas de hortelã. Vou pegar umas três folhinhas de hortelã e vou amassar pra elas soltarem o aroma. Aquele olhinho do hortelã. Tá pronto o nosso gin tônica. Ele ficou bem presente, o sabor da laranja. O hortelã ficou bem pouco. Então na sua casa, se você gostar mais de hortelã, coloca umas três folhinhas a mais. Se você gostou desse vídeo, se você não gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Como dizemos uma live, ajude o nosso canal a crescer. Queria agradecer também aos meus parceiros que estão todos ali na descrição. Clica lá e me dá uma moral. E até a semana que vem com mais um Gin Tônica. E comenta aí embaixo também se você gostou. E deixa uma sugestão pro meu próximo vídeo.